O repórter primóvido Clique Camacuã mostrando a movimentação nesta véspera de finados aqui na nossa Camacuã. Estou em frente ao cemitério Bom Pastor neste momento e mostro para vocês a movimentação grande de veículos que chegam e que saem aqui destes três cemitérios que nós temos o cemitério Bom Pastor, o cemitério Luterano e também o cemitério São José, que é o primeiro de quem chega de lá para cá. Mas enfim, estamos aqui mostrando para vocês a movimentação de muita gente porque está marcando bastante chuva a partir da tarde de hoje e amanhã dia dois finados. Então o pessoal está aproveitando para vir aqui, está aproveitando aí também para fazer a limpeza dos túmulos, colocarem aí suas flores, fazerem aí os seus pedidos de muita luz para as pessoas que foram sepultados aqui e nós estamos neste momento mostrando. São quase onze horas e trinta minutos desta manhã de quarta-feira, dia primeiro de novembro, claro, véspera de finados, mas a movimentação de carros foi intensa durante toda a manhã aqui nos cemitérios do bairro Vila Nova. Estamos aqui já saindo da parte do cemitério que é o Bom Pastor, que é o maior deles três aqui, né? Este cemitério Bom Pastor muito grande. Neste momento aqui vamos passar pela frente do cemitério que é o cemitério Luterano, né? E mostrando para vocês também a parte do cemitério São José, que é o primeiro, né? A chegada quem vem da avenida José Loureiro da Silva ali, quem vem da avenida também capital do Alcastro, que sobe a rua Benjamin Constantes e que chega aqui nos cemitérios na parte alta aqui do bairro Vila Nova. Este cemitério que nós estamos passando aqui neste momento é o cemitério Luterano, né? Cemitério Luterano, a qual nós vamos mostrar a frente dele ainda também com muita visitação, né? Muitas pessoas visitando e este cemitério aqui que é o primeiro então que é o cemitério São José. Mostramos aí imagens para você um dia antes do finado, um dia antes aí do dia 2 de novembro, né? Onze horas vinte e cinco minutos neste momento e a gente mostra aí para vocês a movimentação. Aqui também uma movimentação bastante grande, aí o pessoal também aproveitando para vir fazer a limpeza dos túmulos, dos jazigos e colocar suas flores e fazer os seus pedidos aí de muita luz para todos os, as pessoas que estão aqui enterrados, os parentes que estão enterrados. Mostramos então para vocês a movimentação, claro, que de bastante veículos, neste momento o pessoal já aproveitando, antecipando também, ah, para fazer aí a suas, ah, a sua visita ao cemitério, né? E também aproveitando aqui, já vamos mostrar o pessoal que acaba também fazendo um dinheirinho aqui para quem vem desprovido de flores, vai chegar na entrada dos cemitérios e vai conseguir também aí fazer a compra, né? Está aqui o Osvaldo, Osvaldinho, nosso querido amigo Osvaldinho. Osvaldinho, é, às vezes as pessoas vêm visitar e acabam não tendo comprado as flores e vou te encontrar aqui também na frente, né? Do cemitério São José e vai poder fazer a compra com vocês, né? Aqui das flores, é bastante importante o trabalho que vocês fazem. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é, a gente todos os anos a gente já se organiza para vir, é, colocar algumas mercadorias tipo flores, vela, fósforo, enfim, a gente está aqui para dar um suporte para as pessoas que vêm, às vezes vêm das cidades grandes aí, não tem, não compram nada, vêm na última hora sem nada, então a gente está aqui no aguardo aí do pessoal. E o trabalho de vocês é super importante. Às vezes as pessoas não mostram, vão se ligar quando chegam aqui na frente e esquecendo de alguma coisa, de flores, de velas que vocês têm para fazer a venda aqui. É, exatamente, hoje ainda as pessoas conseguem comprar ainda porque o centro da cidade ainda tem ainda alguma coisa para oferecer, mas no final de semana normalmente tudo é fechado, daí a gente fica aqui, aí eles conseguem, a pessoa que vem de fora, consegue chegar aqui e adquirir alguma coisa para levar aí para os antes queridos, né? Exatamente. Obrigado, boas vendas. Obrigado. Aí Oswaldo Martins, nosso querido Oswaldim, e aí nós encerramos então nossa participação mostrando aí aqui em frente ao cemitério São José, que também está sendo muito bem limpo, muito bem cuidado, né? E recebendo aí a todas as pessoas com muito carinho neste dia de finados. Repórter Primo Avedilio Rato Júnior, fazendo abritos dos cemitérios aqui de Camacuã.